Salve! Aqui é o Dobbs, tudo certo? Sou o jogador de Team Fight Tactics, desafiante em todos os conjuntos do TFT. E no vídeo de hoje, galera, eu vou trazer aí pra vocês partidinha de Diana 3 estrelas. Cara, muito forte, gostei demais. E antes do vídeo, galera, não esquece, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, beleza? Então é isso, vamos embora pro vídeo. Salve! Aqui é o Dobbs, tudo certo? Nossa, a gente tá muito nojo aqui, foi! Falta, não posso, bem grande, joga, Altidog! Ahn? Nunca joguei esse encontro, véi. Só tem nível ímpar, eu já joguei. Do 1 você pula pro 3. Depois pro 7, depois pro 9, acabou. Não tem 11. Vai até o nível 9, não tem nível 10. É jogo pra época 3 esse aqui, não tem lendária 3. Tá, mas e aí, tipo, do 5 é XP inteira pro 7? Isso. Dropei um aniquinho, isso quer dizer, então, que eu sou o melhor do mundo. Foi isso que eu entendi, você falou que a gente vai ficar de re-roll. E eu dropei um aniquinho, então eu sou o melhor do mundo. Não, não de re-roll de custo 3, pra ser re-roll de custo 4, 9. Mas, mas o level 9 tá na maior tarde, não? É, diferente o bagulho. Eu vou fazer um enroge com os 2 ou 3 aqui, quero que se... Cara, vi pão, esse... Ah, não dá. Eu ia dizer que esse era o jogo de... De Oric 3, mas... Dropei item de dano. Aqui é a barra do gamer, véi. Nossa, veio mais item ainda, pra eu ficar mais confuso ainda. Scoreboard Scrapper. Chain Carry. É bom o armadio do Chain Carry? Você já fez? Não. Ah, mas eu custo 2, véi. Esse jogo não tem nível 6, esquece. Nossa, quase que eu fiz essa merda de pegar. Esse é legal, véi. A cada round, se você está no bot 4, você ganha permanentemente 1% de HP e 1% de AD. Se você está no top 4, o seu time tem 10% a mais de HP. E sempre vai ser bom. Cara, eu dei... Eu apertei level. Eu vi. Você é muito burro, cara. Parabéns aí, Vipão, burrão. É impossível não esquecer, cara. Não, você me explicou o portal e fez isso, pô. Parabéns, é o melhor do mundo. Instantaneamente, tá? Detalhe instantaneamente. Cara, eu estou adicionando. Tá, agora acho que eu sei. Nossa, aí o próximo round não é level 4, cara. Que loucura. Qual a bicha da Jana? Fala pra mim. Cabe ou é o Nashor? Não cabe, né, Jana? Cabe, pô. Vou dedicar isso. Cabe Nashor. Nashor, Shurjin e Arcanjo. Cara, qual é a chance de Arcanjo ser ruim na Jana? Fiz Arcanjo Nashor. Pronto. É bom, é bom, velho. E aí o pego é muito de mana. A Jana custou 2. E daí? E daí que não tem nível 6 pra dar hero. É nível 7, pô? Custo 2 no nível 7? 35? Não, eles nerfaram. Ah, eu não sabia. Ah, dá nada, pô. A gente acha. Eles nerfaram com os 2 no nível 7, velho. Acho que é 25. Eu não li tudo ainda. Nossa, veio 5 Kha'Zix pra mim, pô. 5 não, 4. Eu posso ser Soraka ainda. Soraka é broken. Soraka é broken? Gosto da ideia da Soraka. Eu também gosto. Mano, eu tô com uma build aqui pra minha Kai'Sa, velho. Vai ser insinamente broken. Olha a minha cena. Cara, mas... Putz, tá muito estranho esse meu board, velho. Olha a minha cena. Olha o que a minha Kai'Sa vai ter, velho. Tá muito estranho isso aqui, pô. Minha front é um Kha'Zix 2, Garen 2. Ah, mano, você deu o level 5. Você é um psicopata, velho. Como é que você tem tanto gold, cara? Ué? Ele é hit, falei aquela hora que eu tinha dado o level, velho. Sem querer. Tem, mas você tá fazendo 10 de gold ainda, cara. Mas o nível 5 tá certo aqui, velho. Ah, verdade. Tava mesmo. Caralho. Ah, cara, eu não vi, pô. Ah, tu. Tô demais. Pô, não tem... Não tem hero de costume, então, nesse lobby, né? Não tem como. Você vai pro 3, no 2-1. É. Então, cara, eu tenho de mana pra minha diana. Não, é verdade, velho. Caraca, eu vi que faltava 4, pô. E... Não, mas tudo bem, tá tudo bem. Eu... Eu... Perder é bom. Eu acumulo a PAD. Cobb de aturista. Fala, cara. Você faz no bucada de aturista 3, velho. Dá pra fazer... Dá pra fazer, tipo, Soraka, Nico e mais... Kiana e mais... E mais coisa. Ou Kha'Zix e Malphite e mais coisa. Cara, mas e se meu borde não faz o menor sentido, velho? Eu... 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 Eu viajei nesse Kha'Zix aí. É bom perder vida, porque... Porque eu fico na parte de baixo da tabela, tá ligado? Acho que eu acumulo muito o BHS, pô. Dobbs, Dobbs, escuta. Oi. Eu fiz... Eu quebrei o jogo, velho. Essa minha build da Kha'Zix é a coisa mais broken da história, velho. Ah, não. Você tá muito highholder, velho. Mano, essa build... Olha os... Olha a tatuagem. Ela tá metralhando, né? Ela cai... Ela casta infinito, velho. Ela... Mano, ela dá muito dano, pô. É tipo... Tipo... Tipo, outro nível de... Ah, mano. Tem um cara aqui de fortuna, pô. Entrando o Borge, pô. Se eu vender as peças, eu mexo na sola ele. Eu não vi. Ah, eu vou reenrolar. Eu vou reenrolar. Reenrolar! Não! Cara! É o começo de um streak. É o começo de um streak. Diria o Lucas. Diria o Lucas. É o começo de um streak. Claro que tem problema ganhar o custo no Borge 4, mas eu perco a streak, cara. Perdi... Perdi 4 de gold nessa play aqui. Eu não queria começar a streacar agora, tá ligado? N. Nossa! N com Jana! Talvez eu seja o melhor do mundo, cara. Eu posso errar no 5 também, Vipão. 33%. Nossa, mas eu vou ficar muito atrás em peça. Vai. Horrível. Acho que a ideia de ir pra Soraka, eu achei a melhor, véi. É, mas eu não vou. Eu não tenho Soraka. Eu tenho um Jana 2, pô. Ué, e daí? Eu tenho zero Soraka. Não, mas tá no 5, né? Normal se eu tenho zero Soraka. Caralho, quanto item, véi. Abriu a porteira dos itens. Pô, que pra mim nem foi bom isso aí, véi. Porque... Não tenho nem onde pôr os itens, cara. Ó, eu vou buildar um Lessin aqui, véi. Eu jogo de Jana, Lessin. Existe isso? Jana, Lessin? Deve existir, porque é Dragon Lord, véi. Nossa, que merda. Você vai se fuder aí, fazendo Jana, véi, nesse lobby aqui. Titans, Roid. Eu não posso fazer Roid. Eu vou buildar minha N. Se eu buildar Roid, eu perco... O item de mana, pô. Você não tem noção o quão imoral tá a minha K essa, véi. Você não tá entendendo? Tô puto com você, para de enrolar. Não tá entendendo o quão imoral tá isso aqui. Ô, minha N tá trabalhando, tá? Ela casta, tipo, 3 ou 4 vezes, véi. Muito rápido. Cara, a N é muito estranha, véi. Nossa, veio a obra de arte, cara. Puta que pariu. Que que tem a obra de arte? Que que tem a obra de arte? Eu pego mais um item. Com 3. Até que eu acho que eu não ganhei isso aqui, véi. Nossa, minha N tomou muito salve. Pô, eu tô com 40 de gold, véi. 49. Caraca, Vipão, tem como me dar um Dragon Slayer aí, Dragon Lord, Dragon Blabloss? Dragon Blabloss? Tem nada, cara. Meu board, pô. Pô, é level 7 no stage 4 mesmo, né? Tipo, não dá pra ir agora, véi. Eu vou não posso ir pra onde. Nossa, mas você vai porque você tá muito rico, né? Tô. É, então. Eu não posso ir. Eu tô com 32 de 44 aqui já. Você tá com o argumento de gold? 1, 2, 3, 4, tá, tá. Dada, 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 dada. Dada, 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 dada. Não, você já enrolou demais essa Jana aí, véi. Tá maluco. A Jana? A Jana não, a Cassio. Cara, ela dá muito dano, véi. Porque eu vou demorar muito pra spaycar, pô. Dureza. Pô, a Shorjin... A Jana de Blue funciona? Não sei. Vai ser, mano. Vou fazer Shorjin custo 1, não. Ela é invoker, não deve ser ruim. O blue. Tá sugerindo o blue também, by the way. Blue Nash, era o ballbroker. Mano um galho, véi. Mano um galho aí. Jana. Invoker. Invoker. Hã? Tem que ter mythic nessa bicho. Pô, a minha front é uma N1 com o Gargo, coitada. Vamos lá, olhando pelo lado bom do meu jogo. Eu perdi todos os rounds até agora, depois do começo. Então, eu sempre estive no bot 4. Tô destacando meu argument legal. Tá, eu perdi. Dito isso, eu amassei. Cara, eu acho que eu queria checar, véi. Se... Ah, mas eu tenho que ir 7 anyway, véi. Não tem como eu ficar no 7. Digo no 5. O que diminui da odd diminuiu. E mostro algo que seguirem. Acho que eu puxei essa double luva na Lili, hein, mano. Acalmente que aqui é importante. É que não era na Lili, né? Era na front, pô. Dei mole. Nossa, mas meu time joga muito com 4 invoker. Que isso, véi. E 4 invoker é broken, VIP. A meia já amassou o round. Ou, 4 trickshot é... É um pouco esquisito, véi. Ó, eu vou descobrir... Eu vou descobrir no próximo round, VIPão. Quanto de coisa é. Aí eu quero o Nautilus. Que mais? Nautilus de Ana. No próximo round? Desseja. Hoje pra caralho. Espada e espada. Se espada e espada foi troll. 30, 40, véi. Não é tão ruim, véi. O que deveria ser pior? Ó. Ó. Caralho, VIPão, tô perdidinho, véi. Ué, bugou meu augment. Cara, você é meio bugado, né? Já percebeu? Todo jogo que você fala bugou meu augment, meu augment funcionou. Não sei que ela veio ruim. Era pra ter 3 status aí, não 2 só. Só pra ter 3 status, não 2. Ó, eu posso fazer... Diana 3 também, pô. Agui. É, eu vou perder porque eu não... Ah, cara. Eu perdi porque o augment não... Diana 3... Ó, pô, eu bati o N2, tá? Segura o B.O. aí. Binário? Tem 9. Binário? Holy. Holy. Dragon Lord Crown. Gostei. Deu pra pegar esse Dragon Lord Crown, véi. Eu vou pegar o babum, véi. Foda-se. Vou pegar ele. Tem duração, toma. Travele para o Wings. Vou tirar isso aqui. Essa história não está terminada. Quem é o outro Dragon Lord? Ah, ele já pega com um, né? Quem é o outro Dragon Lord? Eu vou pegar isso. Kog. Não, não. Não, não quero. Puta, meu cérebro está fritando aqui, véi. Aposto que o chat quer ver o bug, véi. Não quer, cara. Chat. Cadê? Ó, o meu aprimoramento, a obra de arte diz... Aham, ele dá um ink shadow a mais. Um a mais. Então, se eu tenho três ink shadow, era para eu ter dois itens. Com cinco, era para eu ter três itens. Certo? Aham. Cadê? Ó, eu vou tirar os ink shadow aqui. Ó, eu não tenho nenhum ink shadow. Vai logo. Aí eu vou botar um. Aí vem um ink shadow. Aham. Aí vem o Mishima Guarda que dropou o item do cabuto aqui, cara. Olha lá. Olha o item aqui, o cabuto. Eu vi. O Mishima Guarda do cabuto. Pereça. Do nada, véi. Está dropando um item aleatório. Pô, eu tenho um Kog de três itens, VIP. Um Kog. Está dropando a porra desse time Guarda, ao invés de dropar a porra do item, cara. Ó, qual os itens da Diana, VIP? Um idol é tanque mesmo? A Diana é tanque, cara. Ah, eu queria uma Lissandra, mano. Lissandra não. Você tem Sage ativado? Tenho. Então, você não bota ela na linha da frente. Você bota ela na... Nas duas de trás. Entendi. Mas eu não tenho ainda Sage. Ah, tá. Essa você tem... É... Não, eu tenho não. Eu queria... Pô, eu tive que botar três em um Kog porque eu botei do Boluva na Lillia. Pô, isso me puniu demais. Era para ter uma Lillia e três itens agora. Ah, você caiu seu dito. Ah, não. Eu bidoi o Lecind, GS, Guinsoo, véi. Vou pegar essa Kaisa aí se passar. Passou o Rakan. Tá, passou o Rakan. E agora? Meu PC desligou do lado do nada aqui. Caiu a luz. Alô? Oh, é melhor a Zaya, né, galera? Tô, tô vendo. Desligou o PC. Aí é foda. Desligou, ligou, sei lá. Ah, peguei um Ione, cara. Que lixo. O que será que é melhor? Zaya ou Rakan? Nível nove aqui, perdidinha na vida. Eu vou de Zaya nesse jogo, véi. Eu não quero sorar, cara. Espero que a Zaya seja boa, Digging, serve sua merda. Perdi o Invoker, né? Ah, cara, cadê o item, velho? Mano, cadê o meu item, cara? Cara, Vipão, tô ficando puto contigo. Para de bugar o jogo. Eu não tenho Seiji ainda, chat. Quem que entra de Seiji aqui? É o Wukong. Story Weaver. Eu preciso de um Invoker, pô. Isso é Encontro? Ah. Acabei de ir para o nove, véi. Ah, cara, ô Cazicão. Não me ajuda, cara. Eu tô fazendo o Re-Roll. Ah, mas isso é pra sempre. Pra sempre. Tá. Eu acabei de dar o nível nove. Acabou, não tem mais level. Maravilha. Eu amei. Precoce. 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 Passei a Morgana. Passei a Morgana. Isso aqui tem que sair, pô. Isso, tô perdidinho. Tem um cara de ovo aqui. Cara, acho bonito isso. O cinco Dragon Lost é bom? Ah, acho que ele não tem que estar de cinco Dragon Lost. Tem que estar com quatro só, pô. Dei mole. Cinco é só depois. Porque o quatro que é broken. Por causa do estudo. O cara deu mais do que a minha, véi. Pera aí. Ah, tem um de dois. Tá, entendi agora. Cara, e se eu jogar com dois Invoker, chat? Parece errado, né? É isso aqui, ó, meu Borja. Tem bardo também pra dar trickshot. Se tentar arrumar o meu bagulho, meu amante vai voltar a funcionar aqui. Por onde funcionou? Preciso do level nove, mas é preciso bater a Janna, né? Só veio um bagulho. Caralho. Olha o bardo aí. Mas não vou descer bardo agora, não. Tem o front. Farmog. Vou ficar com o item completo. Parabéns, MarshDog, pelo seu feito. Tá muito difícil de vir Janna. Pô, Azir, Rai-Rolei. Ok, aceito. Tá, a menina tanca ali, velho. Ela é boa. Pardesia no set. Lía 2. Olha que lag, velho. Tá, eu botei um amanteamento pra até a final do jogo, velho. Fácil. Eu já tenho meu level nove, pô. Eu só perdi duas Janna, velho. Por que o meu jogo é tão bugado, cara? Cara, eu trocai uma pra inglês. É isso. Brincadeira, desculpa. Me perdi. Cara, eu tô muito forte, velho. Olha, sério, eu tô muito forte, velho. Eu tô estricado. Agora que eu percebi que eu tô estricado no level 7, pô. Outro negócio, cara. Escolha o componente, Zaya. AP. AP. Eu faço Moreno. Nossa, eu sou muito bom. Moreno, Rabadão. O Unipah é bom. Jogar eu dois. Janna. Beleza, falta uma Janna. 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 Um cara ali. Janna. 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 Ok. Aí eu dei esse trick shot aqui. Caralho, eu vou ficar imenso. Eu vou ficar imenso. Cara, o meu PC não tanca essa beat, chate. Precisamos de uma placa de vídeo. Quando o dragão, mano. Quando o dragão chega, acaba o PC, Vipão. Acaba o PC? Acaba. O PC vai de base. O FPS vai pro caralho. Comprar XP tá mais barato, né? Da hora. Da hora. 57 de gold pra ir pro 10. Pro 9. Ou então, eu acho que eu não vou usar Mythic, véi. Dane isso o Mythic, né? Eu não tenho 6, tipo. A enemy é front, tipo. Porque eu vou descer a lecinha aqui. O Chef é um Dragon Lord e ganha alguma coisa? É, porque eu não tô amassando todo mundo, véi. Morri, véi. Ah, eu já sei porquê, né? Por causa da porra do meu almoramento que bugou, cara. Vai se fuder, véi. É, eu acho que nessa build aqui não era a Zaya, véi. Real, era a Rakan. Você não vai jogar mais, né, Dobbs? Acho que não. Falou que você vai sair pra comprar o presente da Jessica, né? É. Ah, então. Então, beleza. Então, falou, Dobbs. Vai lá, vai pôr um brecho. Vou fazer as coisas do Trump. Ah, cara. Os caras pegaram em voo que era Spat, pô. Canalhas, véi. Beijo. Termine o jogo aqui, pô. Quer não? Ah, tô puto, Dobbs. Porra do... Tem um cara de ovo ali, véi. Vai lá, vai lá. Então... É que esse aqui é um board, né? Tipo, mas esse mythic não é ômega fake, não? Ômega. Fake. Tipo, eu preciso descer Sage, eu acho, véi. Sage vai dar AP pra minha backline inteira, tá ligado? E olha minha backline aqui. Tipo, eu poderia fazer o Azir com os itens da Zaya e o Pão Rakan de Double Luva e vender isso aqui. Ah, deixa a Zaya aí, véi. Eita, o dragão acabou com o PC. Cara, eu tô impressionado que a minha Annie tá viva, mano. Tá, a Annie morreu. É, esse é o cara do ovo, né? Canalha. Eu tô com 5 Dragon Lord. Eu poderia tirar... Eu poderia tirar os 5 Dragon Lord também por outra coisa, né? Cadê meu Sage Shot? É, o Kong, né? Na hora eu não é zero, não. Vamos ver. É que, mano, vamos ser honestos. Rakan de 3 itens AP. Guinso não é ruim. Não é bom também, não. Tipo... Esses itens vão no Rakan também, véi. Quase certeza que esses itens vão no Rakan também, véi. A gente foi dormir. Uma hora dessa. Eu vendi meu Sage. Meu Deus. Diana. Oh, isso aqui, ó. Pô, era com Story Weaver, pô, não? Ah, mas agora... Já foi. Não vai estar meu cérebro, não. Só vou comprar o que tem aqui. Tipo... É que, tipo assim, era Mythic antes, quando eu tinha 2 Invoker que era Mythico, tá ligado? Depois que eu não tenho mais 2 Invoker que são Mythico, não é mais Mythico. Mas o Nautilus tá fazendo o Front e... E o Bardo tá dando essa energia da Zaya. Tipo, ele não tá sendo inútil. Talvez só poderia ser melhor, tá ligado? Mas não tá ruim. Ficou eu e o cara do ovo. Pra um cara do ovo tá fazendo o Lissandra 3, né? Pô, ele tem muita vida, mano. E aí? Não sei, gente. Talvez tirar o Lee. Tirar o Lee pelo Sage e não fecha a build, não. Tipo... O... O... O Dragon Lord 4 já é broken, pô. Ei, 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 ei. Ei, ganhamos! Caralho, meu time é bom! Pô, como que eu vou tirar um time que ganhou o round? O Zaya 2! O Zaya 2! Oh, nooo! Eu vou deixar ela na bag, velho. Foda o Rakandash. Pô, é foda o Rakandash. Já digo o Zaya. Nossa! Tem maldana aqui, dá pra dar lock Se a gente perder Nossa, deram um dano em área aqui na minha backline Que meu time sumiu, véi Nossa, maldito o Kong, pô É isso, o Kong aqui entrando na minha backline Não gostei, não Atualizou o TFT? Sim, na real, não Isso aqui vai entrar daqui a 10 dias Emblema de Mítico, tiro o Truck Shot Acho que é a melhor play que eu posso fazer Isso aqui tem que ser a melhor play, pô Não sei nem pelo que eu tô roletando É que também o Nautilus não tem cinegia nenhuma, né? Minha Zé tá morrendo Minha Zé morreu Cara, como que minha Diana tá viva, véi? Vou botar ela na fronte Vou pegar mais uma Isso aqui, pô, eu não entendo nada Do que é posicionamento aqui ou não, véi A Diana parece que não depende do posicionamento, né? 30 de vida Eu tenho duas vidas Mas ele vai bater boneco 3 ali, véi Acho que botar a Diana na backline foi meio ruim Mata o Kong, pelo amor de Deus Matou, legal Tamo, galera, tamo, galera Dale Amassamos Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri